A CIDADE NO BRASIL Mas só você, Chuka, que completar o meu mundo Senta gostosa de novo pro seu vagabundo Kika malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Sem recorrer se tem gostosa pro seu vagabundo Joga o rabidão no meu paredão Brota no macio, Chuka, faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botada a violeta na pressão Joga o rabidão no meu paredão Brota no macio, Chuka, faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botada a violeta na pressão Joga o rabidão, joga o rabidão Joga o rabê, o rabê, o rabidão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Jogo o rabitão, no meu parentão Pronta no macete que o café faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Que que é isso, chuga? Boyzinho, o rei da brigadeira Sinta gostosa de novo pro seu vagabundo Kika malvada de novo pro seu vagabundo E pina gostosa de novo pro seu vagabundo Rebola de novo gostosa pro seu vagabundo Jogo o rabitão, no meu parentão Pronta no macete que o boyzinho soca com vontade na maldade Pronta no macete que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Jogo o rabitão, no meu parentão Pronta no macete que o café faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Jogo o rabitão, joga o rabitão Jogo o rabê, o rabê, o rabitão Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão Jogo o rabitão, no meu parentão Pronta no macete que o café faz a posição Tá ligado que o boyzinho soca com vontade na maldade Só botar da violeta na pressão É diferente É diferente É diferente Pronta no macete que o boyzinho soca com vontade na maldade Já vai se preparando Desmantê-lo tá formado Eu quero é todo mundo Bebo e mulher pra todo lado É fuleiragem na banheira É fuleiragem na piscina Aqui é festa de patrão Pode escolher tua novinha Avisa que eu cheguei Avisa que eu cheguei Putaria começa agora o meu comando Outra vez Vem aqui pro flete Vem aqui pro flete Que tem mulher pra eu e tu E ainda sobra outra sede Vem aqui pro flete Vem aqui pro flete Tem mulher pra eu e tu E ainda sobra outra sede Solta no rio que eu tô no pasto Eu tô laçando é tudo, menino Vem! Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti